Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, escravo de Jesus Cristo e também motorista de aplicativo. Então galera, hoje eu vou estar passando uma informação para vocês que muitas pessoas estão tendo dúvida, digo, se o carro deles vão estar funcionando ou não nesse ano de 2020. É uma dúvida muito grande de muitas pessoas que têm, né? Porque, ah, o meu carro é ano 2011, modelo 2012, pode? Meu carro é ano X, modelo Y, pode? Gente, primeiro, gente, a Uber não conta com o modelo, só com o ano. Então se o seu ano for 2011, 2010, só vai contar o ano 2012. Mas vamos lá, eu fiz uma colinha aqui e eu vou ler pra vocês pra não correr o risco de falar nada de errado. Tá beleza? Então vamos lá, alteração do ano aceito pela Uber em 2020. Isso eu pesquisei e busquei lá dentro do site da própria Uber, tá beleza, galera? Não tô tirando nada da imaginação do Fantástico Mundo de Bob, não é. Tá beleza? Então vamos lá. Pra vocês não serem pegos de surpresa, então fique atento a esse vídeo até o final. Não vai ser muito grande não, vai ser pequenininho. Então vamos lá. Até 2019, a Uber não havia alterado em nada a data de fabricação referente à alteração do ano aceito pela Uber. Consultamos o site oficial, como falei, né? E já consta uma mudança e data corte. Antes era de 2008. Agora, os carros aceitos principalmente da categoria UberX é de no máximo 10 anos de fabricação ou conforme regulamentação de cada município. Algumas cidades já têm uma regulamentação específica para a idade veicular para dirigir na Uber. Em cidades como São Paulo, Campinas e São José dos Campos, por exemplo, foi determinado um limite máximo de 8 anos de fabricação para veículos que exercem essa atividade dentro do município. Por exemplo, em 2020, o limite do ano de fabricação do carro deve ser de 2012. Mas, se você é de umas destas cidades ou de outras que têm restrição da idade de carro, uma solução é dirigir em cidades próximas que não tenha essa restrição. Porém, foi informada através do aplicativo dos motoristas para não se preocuparem quando for alterar a data do corte, a Uber informará com bastante antecedência, concedendo um prazo para os motoristas trocarem de carro. Então, fique despreocupado. Não venha ficar como algumas pessoas ficam colocando medo em vocês. Ah, que ano que vem vocês vão perder, não vão poder mais rodar, não vão poder... Calma, gente. Calma. A Uber vai informar com antecedência. Tá beleza? Sugerimos às pessoas que ainda não se cadastraram na Uber agilizar esse cadastro, pois, caso a Uber resolva mudar o ano inicial dos veículos aceitos, esse prazo se dará apenas aos veículos já ativos. Já os demais não poderão ser cadastrados se mudar. Então, quer dizer, se mudar o ano, de oito anos para trás, você tem de dez, você não vai conseguir. Então, só com o carro a partir de oito anos de fabricação. Agora, uma outra coisa que eu deixei aqui para passar a informação para vocês é o seguinte. Se você quer comprar carro mais barato com desconto por ser motorista da Uber e você não sabia disso, eu vou te passar aqui agora. A Uber fez uma parceria com algumas empresas, que isso aí vai ser para outro vídeo, uma parceria com desconto de 14%, comprar carro zero com 14% de desconto. Não é lá grande coisa, não é muito, não é os 30%, mas ajuda, já ajuda. Então, amanhã ou quarta-feira, deva estar saindo esse vídeo como comprar carro mais barato sendo motorista de aplicativo. Então, fique ligado aí, tá? Então, essa informação eu já passei para vocês, então vocês não fiquem assustados nem desesperados por você não poder mais rodar na Uber ano que vem, porque o seu carro não vai ter o ano limite. Calma, gente, a Uber vai passar a informação para vocês direitinho quando e o mês que você vai poder rodar até quando, tá beleza? Então, não fique preocupado. Espero aí ter ajudado você. E lembrando, a Uber não conta com um modelo, mas sim com um ano de fabricação. Ah, você comprou o carro em dezembro de 2019, modelo 2020. O seu carro é 2019, tá? Cara, só estou dando um exemplo, tá beleza? Não é que, ah, mas se eu comprei o carro em 2019, eu vou rodar até... Não, não estou falando isso, estou dando só um exemplo. Então, tá, se você comprou o carro em 2011, em dezembro, mas com o modelo 2020, o seu carro é 2011. Acabou. Para Uber é 2011. Para 99 é 2011. Não consta 2012. Tá beleza? Então, vou ficar por aqui, galera. Espero muito ter ajudado vocês. Muito mesmo. A minha função aqui é ajudar sempre que possível. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, poxa, faz esse favor para mim. Me ajuda. Me ajuda. Precisando muito da ajuda de vocês em compartilhamento dos vídeos, deixar aquele comentário positivo. E, poxa, se você puder aí ajudar a bater aquela meta de like, de mil likes nesse vídeo, poxa, vai ser muito fantástico. Muito bom. E eu acredito que com vocês, poxa, vocês são demais, gente. Vocês são maravilhosos. Então, eu espero muito aí essa ajuda de vocês e desejo a todos vocês um feliz Natal e um próximo 2020 para vocês e para mim também. Deus abençoe vocês. Abençoe a sua família. Abençoe o seu trabalho. Um abraço. Beijo. Amo vocês. Amo vocês.